Cada viagem, mesmo em pés descalços, tem toda bagagem que há Quando você vem com um assunto desse, faz eles pensar de atitudes, às vezes, do dia-a-dia Que eles nem percebem que aquilo é o tal protagonismo, então eu acho que é bem bacana É como se fosse um holofote que se joga numa cena, eu acho que o assunto, quando você Traz o assunto, eles ficam pensando, mas o que a gente está fazendo de protagonismo aqui? E que eu aprendi a fazer as coisas melhores, aprendi a respeitar meus pais, minha família Os amigos Pra mim o circo é como um tudo, né, velho? Porque desde quando eu entrei aqui, foi tudo de bom, né, velho? Respeito com as pessoas, companheirismo, isso tudo aí faz parte do que eu aprendi no circo Leva na mala risada, surpresa, leveza que há Nesse caminho eu vou sozinho e pergunto se você quer ficar Cruz oceano, lagoa, riacho, minha canoa é de ano É que o projeto teve duas etapas, né, ele começou aqui nesse espaço, né, na época de 2006 E o acidente de percurso, ele foi cancelado, né E nesse momento que ele foi cancelado, a gente ficou muito assustado o quanto o projeto era importante pros meninos Que os meninos também, impulsionados por desejo deles, né, fizeram a baixa assinada, fizeram um monte de ações Foram na câmera, né, então a gente começou, criou um novo projeto na realidade, né E, mas muito inocente, a gente não tinha noção das dificuldades que é manter um projeto, né, com despesas básicas do projeto, né Fora da oportunidade realmente pros meninos crescerem, né Aí, nisso que um dia, o Eduardo me levou pra ir no Circo de Solé com ele Daí que eu vi, falei, ó, porra, que isso Aí já tem, além do, tipo assim, que é um circo bacana, a gente vê que pode evoluir mais Não precisa só ficar ali, só acho que aquilo ali me ajudou Aí eu, até um olhar mais pra frente Os caras já devem estar aqui até hoje Depois dessa ida lá e visto que o circo não é só aqui que a gente tava Podia ser lendo muito mais, me ajudou muito A gente cresceu muito pelas dificuldades, né E eu acho que a gente amadureceu muito, assim A forma do projeto, de como lidar com os meninos A gente descobriu uma forma mais colaborativa de trabalhar Porque a gente não tinha professor Então os meninos meio que se ajudavam, né Porque não tinha professor, não tinha dinheiro pra pagar professor, né Então, sem querer, a gente começou a construir uma forma bem colaborativa entre eles Quem sabia mais ensinava pra quem sabia menos A gente percebe que até as dificuldades que a gente viveu e cresceu Também ajudou eles a crescer e assumir mais as coisas Lógico que é uma velocidade muito pequena Eu acho que a gente tem que evoluir muito E esse processo colaborativo, acho que ele contribui realmente pra essa coisa mais ativa dos meninos, né De eles assumirem mais as coisas Então o professor pra eles quer dizer o quê? Tipo assim... É o espelho E hoje que eu tô nesse papel de professor, velho Eu vejo que os meninos às vezes se espelham na gente, velho Às vezes uma coisa que você tá falando hoje Passa amanhã, estão falando a mesma coisa Eles inspiram no jeito de vestir, no jeito de agir, no jeito de falar Então querendo ou não, a gente é um exemplo aqui dentro, sabe? Incorpora na gente, como se diz Tipo assim, o pai deles é referência deles na casa deles aqui no circo Eu entendo como a gente somos os pais deles, somos uma referência pra eles também Então um ato que a gente toma pode ser prejudicial ou beneficiar um aluno desse Então a gente tem que pensar bem no que fala, no que faz, no jeito de agir, jeito de tratar Conta bastante Então eu acho que é uma inclusão cultural E um despertar de valores, sabe? Valores de capacidade, né? Nossa, isso pra mim é como se estivesse no céu quase, velho Aquela noção de você ver que a pessoa tá gostando do que você tá fazendo Empolgado com aquilo que você faz É uma das melhores sensações do mundo, velho Você vê um sorriso na cara de uma criança, de um adulto, de um idoso, do que for Não tem sensação melhor não, velho É muito bom É a melhor hora, né? Você vê que você tá fazendo o seu papel ali de fazer as pessoas sorrirem, né? Ela é um momento bom Tu fica satisfeito? Fico muito Eu fico meio que sem graça na hora, sim, mas depois valeu a pena As pessoas vêm cumprimentar você, sim, parabéns, isso é bom Se não fosse o circo, hoje em dia eu estaria nas drogas Porque eu tenho primo, tenho parentes que mexem com drogas Tenho colegas, meus amigos, antes eu andava sempre em turma, uma turminha assim Hoje em dia eles estão todos nas drogas, só eu que sou fora dela De cinco, só eu que saí Isso pra mim é o quê? Sei lá, não tem nem explicação Porque eu que quero estar lá Aí o circo é que o circo me ajudou Porque se eu não estivesse aqui hoje em dia, eu tava lá Lugares possíveis Sonhos reais Eis a matéria da qual a vida se faz De que valem as palavras De que valem os gestos O que impulsiona Amanhã, outro dia Amanhã, novas possibilidades E hoje, o que nos move O que mais me emociona Eu acho que A gente ter resgatado as pessoas que lá atrás foram embora Voltaram tudo de novo pra cá hoje Eu acho que isso me emociona mais Ter trazido quem tava lá atrás Falar, desanimou aí, vamos embora Não vou voltar Mas ficou muito tempo sem vir, um ano, dois anos E agora tá voltando tudo de novo Isso me emociona muito O que significa pra você, em uma palavra? Felicidade, tudo Amizade Felicidade, né? Emoção Alegria Porque é bom Humanidade Educação Amigos Eu fico e a beleza tudo pra mim Cada viagem, mesmo em pés descalços Tem toda bagagem que há Eu fico e a beleza tudo pra mim Eu fico e a beleza tudo pra mim O que vocês já decidam匹á Eu fico e a beleza tudo pra mim